Mudando suas atitudes Nada muda enquanto não houver mudanças e atitudes Vida diferente inclui atitudes diferentes Atitudes são o resultado direto de uma mudança de pensamentos Pois pensamentos afetam as atitudes As atitudes modelam os hábitos e os hábitos determinam as ações Para mudar suas atitudes, em primeiro lugar, busque ao Senhor prioritariamente O Senhor Jesus afirmou em Mateus 6, 33 Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Jesus veio ao mundo para nos trazer de volta ao Pai Somos apenas os seres humanos que o Pai intencionou Quando nos voltamos a Ele Priorize o Senhor Esse é o seu dever diante dEle Para mudar suas atitudes, em segundo lugar Valorize seus relacionamentos Ame as pessoas Paulo afirmou em Romanos 13, 9 Se há qualquer outro mandamento Tudo nesta palavra se resume Amarás o teu próximo como a ti mesmo Nascemos e morremos com pessoas ao nosso redor Por isso, valorize mais seu conge Seus filhos, seus pais, seus parentes Seus amigos e colegas Invista seu tempo, bens e recursos em pessoas Valorize seus relacionamentos Para mudar suas atitudes Em terceiro lugar, seja sério com sua vida Provérbios 27, 12 afirma que o prudente vê o mal e esconde-se Há coisas na vida que só dependem de você Muita gente hoje sofre por nunca ter levado certas áreas de sua vida mais a sério Nada muda até que as atitudes mudem Por isso, mude hoje suas atitudes para com Deus Com os outros E para consigo mesmo E para a próxima